Amém. Shalom a todos os irmãos, né? Mais uma noite de encerramento do Shabat, onde nós pudemos descansar e celebrar o dia de hoje na presença do Eterno. Isso é muito importante para nós. E nessa noite eu quero trazer uma palavra para a congregação, em cima da paraxada, aquilo que foi dito hoje pela manhã, Berru Kotai, e pontuar algumas coisas. É algo simples, rápido, mas eu tenho certeza que é aquilo que o Eterno quer falar ao nosso coração nessa noite. Amém? Eu quero ler lá em Levítico, Vai e Crá, capítulo 26, com a congregação, no verso 12. Somente o verso 12 para frasear essa palavra dessa noite. Vai e Crá, Levítico 26, verso 12. Só para a gente tomar o texto como base, para observar aquilo que o Eterno tem para nós nessa noite. Diz assim, andarei entre vocês e serei o seu Deus. Vocês serão o meu povo. Amém? É sobre esse versículo nessa noite que eu quero tomar a base de um assunto muito importante para a nossa atualidade. Um assunto que às vezes passa desapercebido por nós, como judeus ou outros como querem, como cristãos, né? que é a presença do Eterno na nossa vida, no nosso meio. O primeiro louvor que nós ouvimos aqui hoje dizia que vem o reino do Mashiach, né? Vem o reino do Eterno sobre nós. E às vezes isso parece um pouco distante, parece um pouco longe de nós, mas por nossa própria desplicência por deixar com que o reino se afaste por causa do nosso trabalho, do nosso dia a dia, por causa da nossa correria diária, por causa da nossa semana de trabalho. E muitas das vezes, quando nós paramos para pensar, meu Deus, o que é que estamos fazendo? Será que a presença do Eterno está entre nós? Será que ele tem andado conosco? Ele se faz presente, porque no mundo de hoje existem muitas aflições, né? Eu quero dizer para os irmãos que as aflições incomodam a tal ponto que nos faz pensar, até mesmo titubear da presença do Eterno na nossa vida, sendo verdadeira ou não. E isso, desde o princípio, desde o começo da humanidade, o ser humano sempre foi propício a buscar se apegar em algo que seja maior do que ele. Em algo que venha mexer com ele, que venha elevar o seu ego, a sua moral. E isso desde os nossos primórdios. Por isso nós temos os homens, né? As pessoas do passado buscando em se apegar em alguma coisa. E isso se faziam deuses, se faziam adorações diversas. E no mundo de hoje isso não está muito distante. Porque o que eu quero dizer com isso? Porque as pessoas têm buscado Deus, têm buscado o Eterno em vários lugares. Passa por uma dificuldade, passa por um problema, passa por uma situação e às vezes vai em busca de algo superior para acalmar o seu coração, para trazer um alívio para a sua vida e vão buscar algo que o alivie em outros lugares, em qualquer lugar que seja, numa igreja, né? E nesses lugares nós temos muitas, mas muitas formas de espiritualidades para tentar chegar e alcançar o transcendente. Aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não conseguimos ouvir. E as pessoas buscam isso. As pessoas vão atrás de cura para o seu corpo, de cura espiritual. As pessoas vão atrás, buscam, vão procurar algo que está sempre além da sua capacidade de compreender. Porque o dia a dia, a batalha da vida, a prova da vida, a dificuldade da vida faz o ser humano buscar alguma coisa e que se apegar. E muitas das vezes nós estamos na congregação, estamos shabat após shabat, buscando ao Eterno, procurando tudo o Eterno alguma coisa e parece que estamos um pouco desconectados, porque muitos acham nada acontece na minha vida, nada evolui na minha vida e começam a querer pensar e achar onde está Deus na minha vida, onde está o Eterno, onde está. O mundo hoje vive uma espiritualidade diversa. E isso muitas das vezes faz muitas mentes pensar alguma coisa, buscar alguma coisa, ir atrás de alguma coisa que muitas das vezes nós não encontramos. Se formos buscar para entender um pouco o que eu estou falando, a mulher samaritana lá no posto de Jacó, quando ela tem um encontro com Yeshua, que ela fala com Yeshua que nossos pais adoraram nesse monte, né? E ele vira para ela e fala, olha, vocês adoram o que vocês não sabem. Nós adoramos o que nós sabemos. E o mundo de hoje tem essa dificuldade. Às vezes você fala, ô irmão, tudo bom? Como é que vai? Por mais que é um seu amigo, um conhecido, pessoas que você vive dia a dia, às vezes essas pessoas têm buscado o refrigério da sua alma em algum lugar que não sabe aonde está buscando. Está indo num poço aonde esse poço não tem água para tirar. E isso no nosso mundo de hoje, no nosso mundo atual, isso é muito visível. As pessoas andam de um lado para o outro, de um lado para o outro. Mas a quem elas estão buscando? Que espiritualidade é essa? Agora eu vou entrar dentro desse contexto que eu acabei de ler com os irmãos. O que faz o Eterno estar presente na nossa vida? O que faz a presença do Eterno estar na nossa casa, na nossa família, dentro da nossa congregação? O que faz a presença do Eterno ser real e ser presente na nossa vida? O que nos traz o contato, o convívio com o Eterno, na nossa vida? O que nós formos ler a paraxá de hoje, dessa semana que passou, Berrucotai. Verso 3 do capítulo 26 de Levítico. Se viverem de acordo com os meus regulamentos, que observarem e obedecerem as mim e mitzvotis, darei a vocês chuva necessária na estação. A terra dará o seu produto e as árvores no campo frutificarão. Há uma condição nessa paraxá. Se viverem de acordo com os meus regulamentos. Roberto hoje explicou muito bem, ele deu a primeira parte dessa paraxá como bênção física e a segunda como bênção espiritual. Então se nós pegarmos o capítulo, o versículo 12, que é a continuação dessa paraxá. Se viverem de acordo com os meus regulamentos, verso 12, andarei entre vocês e serei o seu Deus. Isso é uma das condições do Eterno estar na nossa vida. Se nós não estivermos enquadrados dentro do regulamento, dentro da lei da Torá do Eterno, nós estamos propícios a estar sozinhos. Estamos propícios a deixar de lado a presença do Eterno na nossa vida. Isso, irmão, não sou eu que estou falando. É a Torá, é a palavra do Eterno que está dizendo. Se viverem de acordo com meus regulamentos. Se viverem de acordo com a minha Torá. Se andarem conforme os meus preceitos, eu habitarei entre vós. Isso é uma condição. É uma condição necessária que se faz para a presença do Eterno estar entre nós. Agora eu pergunto para os irmãos. qual a importância dos regulamentos do Eterno? O que eles nos proporcionam? Qual o benefício a sua observância? Olhando para esse texto, qual o objetivo de se guardar? Qual o objetivo de ter a Torá escrita no nosso coração, como é a promessa dita pelo profeta Jeremias? Qual é o propósito? Será que temos que buscar ao Eterno, buscar a Deus só em meus conflitos vividos diariamente pela nossa vida? Será que temos que buscar ao Eterno somente no momento de angústia, somente no momento em que passamos por alguma dificuldade, de alguma necessidade? Porque muitas pessoas só procuram o Eterno, só buscam a buscar a presença dele quando estão em dificuldade, não é verdade? Muitas pessoas só chegam aos pés do Eterno mediante a uma necessidade. nunca chegam com o coração grato, chegam com o coração aflito para pedir, pedir, pedir e pedir. Será que quando levantamos pela manhã, somos gratos pelo fôlego de vida que nos é dado? Será que somos gratos, amados? Por muitas das vezes está passando por uma peleja, sabendo que isso é somente um trampolim para nos fazer crescer e alcançar algo maior na presença do Eterno. Às vezes muitos falam, é fácil falar? Não, não é fácil também falar. Não é fácil falar porque muitas das vezes passamos por provações, por dificuldades, que só vamos entender lá na frente por que estamos passando por isso. Mas será que no momento da vida, em bonância, será que temos buscado essa presença? Será que temos compartilhado o regulamento do Eterno? Será que temos compartilhado a Torá, a lei do Eterno, para que isso traga a presença dele na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa família, na nossa casa? O que isso tem nos beneficiado? Buscar o Eterno no momento de dificuldade, isso é do ser humano. O ser humano busca Deus no momento do aperto, e no momento da nossa bonância. Será que nós temos prazer em guardar a Torá do Eterno? Será que temos prazer na lei do Senhor? Será que temos prazer de estar aqui, Shabbat após Shabbat, de lua nova a lua nova, de pesta a pesta, de Shavuot a Shavuot, será que temos prazer de contar as sete semanas para estar na presença dele, para celebrar a festa do Eterno? Mas isso, amados, é uma condição, para ter o Eterno na nossa vida, no meio de nós. Para que o reino do Machia se faça presente na nossa vida, e que o Machia venha. Nós temos que nos esforçar, esforçar em guardar, em ter os preceitos dele no nosso coração. Sabemos que não é fácil, nem Roche? Sabemos que não é fácil, porque cada um tem uma particularidade em si, a dificuldade em si de guardar algum tipo de mandamento. Seja por onde mora, seja por trabalho, seja por alguma coisa, mas quando nós amamos e procuramos guardar, buscar, com certeza, a presença do Eterno. O reino do Machia, breve, mais próximo estará de nossas vidas. Porque se nós formos olhar, amados, esse é o desejo de Deus. Abra a sua Bíblia comigo lá em Gênesis. Deixa eu só fazer um comentário, irmãos, que eu estou ouvindo o Rodrigo ensinar sobre isso. Eu sempre comento isso, que estudar um pouquinho do hebraico é muito bom, porque te traz o sentido espiritual por trás de cada texto. Aqui o nome dessa paraxá é Berrucotai. Eu não sei como está na Bíblia de vocês, mas possivelmente o início deve estar assim, se viverem de acordo com os meus estatutos, deve estar estatutos na Bíblia de vocês? Estatutos? Verso 26, 3 de Levítico. Como que está? Regulamentos ou estatutos? Regulamentos ou estatutos, geralmente é utilizado na tradução seculares, para traduzir o termo Rukot, Rukot, da Berrucotai, não está? Ele falou que nós estamos na paraxá Berrucotai. Aqui é uma conjunção do termo Rukot. O que é Rukot? Eu ensinei para vocês há um tempo atrás que a Torá é subdividida em três categorias. Uma categoria é chamada de Mispat, que são mandamentos que são juízos que Deus estabelece entre você e o teu semelhante, o que fazer, o que não fazer com ele, ser justo, ser amável, ser cordial, ser receptível. Esses são mandamentos que estão na categoria de Mispat. Existe um mandamento que é chamado de Eidot, que quer dizer testemunhos, que são mandamentos que Deus deu para lembrar uma ação que Deus fez. O Shabat é um desses mandamentos. As festas bíblicas de Pessa, Deus instituiu para lembrar a saída do Egito, a festa de Shavuot. Esses mandamentos estão na categoria de Eidot. O mandamento Rukot, que é o último que eu vou falar, são mandamentos que o ser humano não sabe o seu significado. Deus o estabeleceu sem que o ser humano tenha condição de compreendê-lo. Quando Deus fala aqui, Se viveres de acordo com os meus regulamentos e observar e obedecer, eu estarei no meio de vós. Os judeus ensinam que isso significa que nós obedecemos a Deus sem um interesse, porque eu o obedeço pelo fato de simplesmente ele me falar, faça ou não faça. Eu não preciso saber se aquilo vai me trazer um benefício ou não. Eu estou servindo a ele simplesmente porque eu aprendi a amá-lo, aprendi a ter essência. Não é porque eu estou bem ou porque eu estou sendo próspero ou porque eu estou bem de saúde. Não, mas eu estou obedecendo o mandamento Rukot, que eu não sei o sentido. Eu não sei se vai trazer benefício, é lógico, traz benefício. Mas por trás o judeu não sabe. Por isso que a Torá inicia falando que a presença de Deus está quando nós começamos a obedecer nesses mandamentos. Porque nós obedecemos sem ter um interesse por trás. E sim porque Deus é só ratificando o que você está falando, né? Porque as pessoas querem buscar a Deus para saciar os seus... Não vou falar em desejo, mas sobrepor as suas preocupações. E Deus não é só isso. Deus é muito mais do que isso. Nós precisamos primeiro aprendê-lo a buscar e a conhecê-lo, porque depois as outras coisas que acontecem, elas se tornam cotidiano. Amém. Então, pegando essa fala do Roche, eu quero ler Gênesis. Porque é uma continuação disso que eu vou falar com os irmãos. Esse relacionamento que nós temos com Deus e com o próximo, com a comunidade, é que agora eu quero trazer para os irmãos o que aconteceu com o rompimento do ser humano com o seu próprio Deus. Gênesis capítulo 3 e o verso 8 diz assim. Na minha Bíblia está assim. Eles ouviram a voz de Adonai, Deus andando no jardim no momento da brisa da tarde. Por isso o homem e sua mulher se esconderam da presença de Adonai, Deus, entre as árvores do jardim. Está vendo aqui? Isso aqui fala uma parte, eu peguei essa parte exatamente para dizer o que... A não observância de um mandamento que o Eterno deu para Adão e para Eva, ocasionou, ocasionou uma desobediência e um pecado. E o pecado que trouxe uma quebra de um relacionamento com o homem e Deus. O pecado trouxe o afastamento, colocou uma barreira e essa barreira afastou. E o Eterno simplesmente colocou o homem e a mulher numa condição de inferioridade. Que o deixou completamente sem a presença do Eterno. Porque no princípio, se for lermos o texto de Gênesis, nós vamos ver que o homem e a mulher tinham uma relação com o Eterno. O Eterno estava presente entre eles, o Eterno passava entre eles, conversava com eles. E a partir do momento que a Torá, ou que o mandamento, na época não tinha estabelecido a Torá, mas um mandamento do Eterno, dizendo não faça, como o Roche falou, não faça, mas não tente compreender por que não faça. Um desses mandamentos, que eles deixaram de observar, tiraram a presença do Eterno de próximo deles. Por que queriam compreender? Eu pensei em entrar nesse contexto que o Roche falou aqui, mas, como eu quero dar uma instrução mais cotidiana para a congregação, eu estou usando dessas palavras, deste contexto, para explicar o que realmente tem nos afastado do Eterno. O que realmente tem nos levado para longe? E o que precisamos fazer para retornar para o Eterno? O que precisamos fazer para realizarmos até chuvar? O que precisamos fazer? O homem, nesse momento, ele convivia com o Eterno, tinha uma condição de família na presença do Eterno, porque era um casal. Tinha uma condição de vida com o Eterno, e isso foi perdido. Se perdeu ao longo da história que nós vivemos, e essa perda trouxe grandes danos para a humanidade. Danos que levou o ser humano a caminhos, durante a história, em que ele se perdeu, em que ele tentou se achar de uma certa forma, cometeu vários delitos, vários pecados, e o pecado foi se aprofundando, e isso nos levou para um nível muito mais baixo. do que a primeira condição que o homem tinha. Posso falar que Exu é o segundo Adão que nos veio reestabelecer essa conexão com o Eterno. Mas, eu quero dizer para os irmãos nessa noite, que tipo de contato, ou que tipo de espiritualidade, o mundo tem participado para tentar alcançar e reestabelecer esse nível. De que forma nós voltaremos a ter esse contato com o Eterno? Em que momento da nossa vida nós alcançaremos isso? Será que temos procurado esse relacionamento, reestabelecer esse relacionamento? Porque hoje, nós estamos vivendo uma vida, vamos assim dizer, na presença do Eterno, aonde algumas coisas mais não acontecem, como Adão e Eva ouviam a voz de Deus. Hoje o ser humano sente a presença de Deus, vive Deus, busca Deus pela Torá. A palavra do Eterno assim ainda fala conosco, mas essa vivência de ter a proximidade do reino do Mashiach próximo de nós, isso ficou perdido lá atrás. O pecado conseguiu fazer esse rompimento. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Isaías, só para entender melhor aquilo que estamos falando. Isaías capítulo 59. profeta Isaías capítulo 59, verso 1, olha o que está dizendo aqui a palavra do Eterno. O braço de Adonai não é curto demais para salvar, nem seus ouvidos tão surdos para ouvir, todavia são as suas transgressões que os separam do seu Deus. Seus pecados escondem-lhe o rosto de vocês para que ele não ouça, pois as mãos de vocês estão sujas de sangue e os seus dedos com transgressões. Só até aí, tá bom. Eu quero só focar no primeiro verso, o que o profeta está falando, o que nos separa, o que nos tira do contato com o Eterno, o que nos deixa distante da presença dele, o que impede do reino dele se estabelecer entre nós. Quero deixar essa reflexão nessa noite para os irmãos, para que nós possamos buscar, independente da condição a qual nós estivermos, independente do momento em que estivermos atravessando, devemos buscar a presença do Eterno na nossa vida. Buscar que o reino dele se estabeleça dentro da nossa congregação. Buscar que o reino dele se estabeleça dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Buscar com que a presença dele venha a se fazer real na nossa vida. Tem muitos irmãos que eu vejo irmãos de modo de falar, mas muitos segmentos por aí tem separado esse contato com o Eterno. Vive a sua própria vida durante o dia e à noite vai para a igreja ou para uma congregação para reestabelecer por um momento esse contato. Vive a sua vida de forma em que o Eterno não precisa fazer parte dela. Toma as suas próprias decisões, toma os seus próprios consensos e caminhos, mas não deixe o Eterno regir a sua vida. Fazem com que você mesmo assuma os seus próprios riscos daquilo que você decide fazer ou não fazer. A espiritualidade de hoje ela é controversa. A espiritualidade de hoje ela torna o ser humano um ser em que só procura quando necessita. Mas se nós, amados, mudar o nosso pensamento, buscar a força de Hashem para a nossa vida dia após dia, nós temos certeza que vamos ter prova, vamos ter dificuldades, vamos ter muitas batalhas, mas nós temos certeza que nós estamos com alguém muito mais poderoso do que as nossas dificuldades do dia a dia. Que ele nos fortalecerá em cada batalha que tivermos que pelejar. Que ele trará garra, saúde, força em cada momento de nossas vidas. Podemos ter certeza. Por isso, a importância de buscarmos a nossa vida em santificação perante ele. É o que os mandamentos, é o que os regulamentos nos tornam na presença dele. Ser de santo porque sou santo. Buscar a santidade, buscar a presença do eterno, é nos purificar a cada dia. Oxalá que todos fossem santos, infelizmente não somos. Todos nós temos erros, defeitos, dificuldades na nossa vida. Mas, uma coisa é certa, se buscarmos a santificação com intensidade, se buscarmos primeiramente o reino de Deus na nossa vida, as demais coisas não serão acrescentadas. As demais coisas acontecerão na nossa vida. Não tenha medo da batalha do dia. Não tenha medo da dificuldade que você possa passar, que você possa enfrentar. Mas, se você estiver com o rachim do seu lado, se você estiver em rompimento com ele, se você estiver com alguma coisa fazendo barreira com ele, difícil será. Dificuldade você vai ter e não saberemos o final, mas se você está com o rachim, você pode ter certeza que ele não vai nos abandonar, ele não vai nos deixar, ele não vai fazer com que nós desçamos a sepultura sem o pleno acerteza e conhecimento que nós participaremos da ressurreição. Porque a ressurreição é a esperança que nos move, é a esperança que nos traz em que o reino do machia, quando ele se formar, nós estaremos presente nele. Não é verdade? quero dizer aos irmãos que essa é uma pequena palavra, um pequeno esboço que nós trouxemos para que nós entendamos quão importante é a observância dos preceitos e regulamentos do eterno. Ainda que nós muitas das vezes não conseguimos trazer a totalidade do cumprimento, porque já como eu disse no princípio, é difícil, é muito difícil, mas o eterno sonda cada coração. e ao sondar cada coração e a sondar cada vida é que ele sabe que eu, que você, nós vamos chegar. Nós vamos alcançar o nosso objetivo. Então buscar em trazer o reino dele, a presença dele para que ele ande no meio de nós, isso não é uma utopia, isso é realidade. A presença dele na nossa vida é uma realidade. podemos buscar que ela vai acontecer. Não é só o momento do dia, não é só o momento da semana, o momento da noite, o momento do mês, é diariamente. Diariamente andar com ele, trazer a presença dele. É como o Roche falou, independente se sabemos ou não como cumprir o mandamento do eterno. Independente disso, mas se nós buscarmos, se formos uma mão de ajuda para quem necessita, se for o remédio para aquele que está enfermo, se for um pão para aquele que está necessitado, se formos a água para aquele que está com sede, podemos ter a certeza, meus amados, que estaremos cumprindo nos maiores mandamentos, que era amar o nosso Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E cumprindo isso, o reino dos céus, o reino de Hashem, mais se aproxima de nossas vidas. Amém? Que Deus vos abençoe. Amém, irmãos? Uma pequena palavra, mas eu tenho certeza que se colocarmos no nosso coração, o que acabamos de ler nessa paraxada essa semana, nós seremos felizes na presença do eterno. Que Deus vos abençoe. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto